E aí? Aqui é o Zangado e hoje é dia da primeira meia hora, um game que eu vou jogar hoje e não pela primeira vez. Jovens, hoje é um dia a se lembrar, porque um mito vai se quebrar, uma lenda urbana. Hoje lhes trago Counter-Strike Global Offensive para os íntimos CSGO, jogo lá de 2012 que eu joguei muito no Não me xinguem, não me matem, não me esculachem no meu Xbox 360. Mas Zangado, CS, PC, velho, é mouse, teclado. Eu sei, jovens, mas calma, calma. Gafanhotos e libélulas, existem muitas lendas urbanas do tipo Zangado jogando Dota, Zangado gravando vídeo de qualquer jogo da Blizzard, Zangado fazendo vale ou não a pena jogar do Minecraft e Zangado jogando CS. Hoje o mito do CS vai pro ralo, aproveitando o lançamento de uma DLC ou pacote de operações chamado Wildfire, trazendo oito mapas novos, skins de armas, faca e reestilização de um mapa clássico que eu falo daqui a pouco. A competitividade em CS é brutal e eu me recuso a passar vergonha em algum vídeo. Mesmo em jogos de corrida eu posso correr com a bunda, mas eu ainda venço. Pra esse vídeo aqui eu peguei um mouse e um mousepad especial, tomei o energético, tomei o birouio e virado no jiraya, mas tenta pegar um headset, vai, porque é importante os sons dos passos, daí vocês tenham uma noção. Bora lá, sem enrolar, lembrando que os loads do tio vai editar pro vídeo ficar mais dinâmico então. Deixa rolar. E começou. Ai papai. Agora foi. O primeiro CS, eu não sei se eu vou conseguir falar muito nesse vídeo, o primeiro CS, ele é de 1999. Pera aí. Ali no alto do canto esquerdo, tem uma espécie, tem uma espécie de... Droga! É uma espécie de sonar, porque quando o inimigo emite algum som, se ele atira... Se ele atira de algum lugar, se ele faz um ruído muito alto, imediatamente... Ele aparece no meu radar como um ponto vermelho. Caso ele faça um som que não seja tão alto, ele vai ser simbolizado por um ponto de interrogação... Droga! Ele vai ser... Susto. Ele vai ser simbolizado por um ponto de interrogação que ele tá por ali, mas não sabe o paradeiro exato. Então, um mapinha... É como se fosse um sonar. E o problema... E o problema de eu ficar falando o tempo inteiro durante o vídeo, é que isso me atrapalha a ouvir. Porque CS, é fundamental você ouvir o gameplay, porque você não depende só do sonar. Você pode depender da sua audição também pelo headset, do som dos passos. Droga! Esse mapa aqui eu já conheço, porque ele é um mapa reestilizado, chamado Nuke, do CS 1.6. Então, eu... Esse mapa aqui... Eu conheço. Os outros que vão aparecer no vídeo, não. São mapas novos. Essas operações, elas servem pra... Quem sabe, descobriram algum mapa novo pro modo competitivo. Esse Nuke... Ele... Alguns anos atrás... Ele não servia pro modo competitivo, que é aquele modo onde os TRs, né? Chamados terroristas... Tem que plantar a bomba e os CTs, que são os contra-terroristas. Tem que difusar. O mapa, ele era... Desfavorável aos TRs. Esse mapa aqui. Por onde os TRs tinham que passar, pra poder plantar... Ou era muito fechado. O que favorecia os CTs jogarem granada de fumaça e pegar eles. Ou era muito aberto. O que favorecia... Os snipers... Dos CTs. Mano, eu tô muito pilhado. Você tá louco. Tô com um olho do tamanho do... Homer Simpson. Mas que... Quando você vê... Algum personagem... Transparente... Vocês já viram aí em alguns momentos... Isso significa que ele tá dando o respawn. Então, ele tem um tempo... Pra poder selecionar uma arma... Tipo... Arma principal... Fora a pistola e... A faca. Você vai escurrir, tá?! Errei... Aaaaah! Aaaaah! Não esque... Errei! Errei! Hã! Eu acho que... Aê! Dá um skip. Mas pelo menos eu matei na faca. Vai, no vídeo. Escapou. Ficar pulando no CS é... Só que pular e atirar é praticamente... Praticamente impossível. Porque... Não tem... Sei lá. Você pular e acertar um tiro é muito improvável. Mas acontece, né? Eu mesmo nunca acertei. Pular e atirar sai muito errado. Porque... Eu vou dizer. Quando eu... Ah, não acredito, cara. Mas que... Quando eu joguei CS pela primeira vez... Que alguns colegas me apresentaram. Não eram nem amigos. Era um grupo de colegas. Falou. Ah, tem um jogo... CS, CS, não sei o que. Vamos na lan house, CS. Eu falei. Que porra é essa? Não conhecia. Estava acostumado a Quake... Doom, Unreal. E quando eu fui jogar com eles... Todo mundo viciadão. Errei. Todo mundo viciadão. Pilhadão. E eu fui jogar. E... Eu confesso que nos primeiros momentos jogando CS... Eu... Detestei cada segundo. Eu detestei esse jogo. Os meus argumentos eram sensacionais. Ai, delícia. Foi muito maquiavérica a minha risada. Até me arrependi. E o delícia foi desnecessário. Falei sem pensar. Eu estou narrando um vídeo. Eu tenho que falar. Eu fico olhando para a tela e não falo nada. Pois é. O meu argumento... Para não gostar de CS foi sensacional. Por que você não está gostando, velho? Eu falei. Não dá nem para desviar dos tiros. Porque Quake você desvia da parada do tiro. No real você desvia. Você pula. Você tem um puta de uma armadura para se defender. Aff, velho. Está no meio da minha testa. No meio da minha testa. E até que dor de cabeça na vida real aqui. Errei. Ai. 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 Toma. Droga. Pois é. Não dá de desviar de tiro. É mó lixo. Puta merda. Mó lixo esse jogo. Também para acertar os tiros. Não sei se vocês repararam. Mas quando eu... Com certas armas. Tipo AK mesmo. Ai, 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 ai. Tipo AK mesmo. Quando eu vou... Errei. Errei de novo. Quando eu vou atirar com AK. Eu... Eu não ponho a mira em cima do cara. Vocês repararam? Como eu coloco ela um pouco para baixo e para a esquerda. Isso foi uma dica de um amigo que eu nunca esqueci, cara. Ele falou. Velho. Você não atira com AK em cima do cara. Porque o Coist Army é muito forte. Você não vai acertar. Isso aqui é... Busca o realismo, CS. Não é botar a mira ali. Não importa a distância. Você vai acertar. Então, pelo Coist, você põe para baixo e para a esquerda. E ai você já... Adivinha que vai pegar, entendeu? Ah! Droga! Quando eu fico... Quando eu fico quieto no vídeo, eu mato bem mais. Quando eu come... Droga! Quando eu começo a narrar para vocês, explicar alguma coisa... Eu erro muito tiro e morro. Cada partida dura em média 10 minutos. Acabou. Nossa, eu nunca fiz um vídeo... Nunca! Em 6 anos, que eu ficasse tão concentrado. Nunca fiquei tão concentrado para fazer alguma coisa. E nem nervoso. Não tem por que ficar nervoso para fazer um vídeo. Mas esse aqui eu estou um pouco... Estranho, né? Tá, esse mapa aqui é novo. Aí eu já não conheço e... Não garanto nada. Não prometo nada. Vou de CT agora. Pegue sua equipa e vamos! Vamos! Antes de gravar, eu dei uma jogadinha. Porque... Uma jogadinha que eu falo são 4 horas, tá? Joguei 4 horas de CS. Eu me preparei para esse vídeo. Tipo, eu peguei... Joguei um dia, uma hora. Depois, duas horas no outro dia. Depois, acho que até foi mais que 4 horas que eu joguei. Isso é louco, mano. Olha o tamanho desse mapa, velho. E aí... Os caras estão falando. Vocês ouviram a voz, né? O cara ia falar. O tamanho do mapa? É... Então, eu me preparei. Eu dei uma treinada. Não nesse mapa aqui. Esse aqui é a primeira vez que eu estou vendo. Porque senão... Foge do conceito da primeira meia hora. Da primeira hora que eu sempre jogo de primeira. Mas eu dei aquela treinada... Porque eu joguei muito no 360. Ou em Lan House. Eu não tinha nem Steam na época. E também esse CSGO. Foi um dos que eu menos joguei. Nossa, eu estou... Além... Susto... Do olho arregalado. Estou com a boca aberta também, velho. Que feio. Que feio. Droga. Droga. Eu queria dropar o caixa. O que? Teve um moleque na partida passada que dropou o caixa. Toda parte do que eu jogo. Para jogar CS. Além de um mouse bom. Mouse pad bom. Uma outra coisa que as pessoas costumam fazer. É reduzir a resolução. Droga. É reduzir a resolução do jogo. Tipo, jogar com a tela meio feia mesmo. O motivo disso é para ganhar quadro. Cada quadro, velho. Conta. Até... Puta, no meio da testa. Eu estou de... Que nojenta, né, velho? Então, até isso os caras fazem, velho. Nice shot. O Brasil, não sei se vocês sabem, é o... Acho que está no top 5 melhores times do mundo, cara. De CS. Acho que o time brasileiro chama... Como é que é mesmo? É um nome estranho, é... Hora para lembrar. Eu vou lembrar daqui a pouco, peraí. Droga. É com L. Luminosity. Uma coisa assim. Os caras... Os caras são um mito, velho. É como você faz. Representa muito bem. Puta, mas que... Bosta. Eu não estou jogando mal, tá ligado? Eu estou jogando bem. Assim, eu fiquei em primeiro. Eu estou em... Mas que... Eu estou matando bastante. Só que eu estou morrendo muito também, cara. Tipo, ah... Beleza, eu fiquei em primeiro. Matei 30. Mas eu morri 20, velho. Tchau. É o jeito que você faz. É assim que você faz. E olhe no radar. Morri. Não tinha nem como. Estava recarregando com dois caras. Não tinha nem como. Algumas armas eu não sei direito. Eu coloco para baixo. Porque eu sei que tem que pôr para baixo. Mas eu não sei exatamente aonde. Aí o tiro sai errado. Essa daqui mesmo eu nem sei o que estou fazendo com ela direito. Quero mostrar no vídeo. Quero ficar jogando com um tipo de arma só. Porque eu sou bom com essa arma. Eu quero mostrar porque. Porra é a primeira vez que aparece no canal. Aí eu não sei direito velho. Onde que fica. Que caralho. Porra. Puxa. 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 Eu nunca fiquei tanto tempo sem falar em um vídeo. Boa peça. Boa peça. Boa peça. Boa peça. Boa peça. Onde você vai? Onde você vai? O dano fica de vez. E o shield é colete. Acho que é meio estranho falar em CS. É colete. Boa peça. Não tem como. Você olha para o lado e sai dois caras. Um dentro do cu do outro. Como é que você vai fazer? Nervoso, né? É só um jogo, Zanhado. É, eu sei, foi mal. Estou muito nervoso nesse vídeo. Ponto de ir. Oh, é bom demais. Ainda acertei. Oh, coitado. Virou um frango esse daí. Não tinha nem como. Tá achando que é o sapo. Vou morrer. Counterterrorismo ganhou. Aquele cadê, né? Quase o mesmo tanto que eu matei, eu morri. Mas tá bom. É aí. Vai dar tempo de mostrar só mais esse mapa. Bora lá. Vamos lá. Eu vou fazer alguns regressos hoje. Mas que... Ali no alto do canto direito Onde aparece quem matou quem E com que tipo de arma Vocês podem ficar reparando ali Nossa, esse mapa aqui eu não faço a mínima A mínima É Tá aparecendo ali Bote, fulano, bote, ciclano É que as pessoas Ainda não entraram na sala E aí enquanto Elas não entram Os botes Os botes ficam no lugar Aí conforme vai entrando pessoas Os botes vão sumindo As outras duas Salas foi 100% Sem bot Essa daqui começou com bot Mas tá enchendo aos poucos Caralho, o bot fez história Achei que ia morrer Puta Ô louco Ó Todo mundo andando junto Bom jovens, já que eu estou muito falante nesses momentos aqui Do vídeo Mesmo que eu não fique em primeiro Nesse daqui Tem problema né Primeiro vídeo de CS Estou mais tranquilo já Menos pilhado Primeiro vídeo de CS no canal Deu tudo certo Que bom Espero que vocês tenham gostado Se isso já vai aliás Possível comentar E se gostou e não está no canal se inscreve aí Grande abraço a todos vocês Tudo de melhor sempre Muito obrigado por Tudo Beleza então, valeu, falou e até 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 mais Tchau 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 Nice, nice. You got him. Very good. Very good. You kill one. You kill him. Good shot. Good shooting. Nice shot. Nice shot. Nice shot. Nice shot. Good shot. Very good. Caralho, cês tão andando em banda? Cê é louco. You kill one. Nice, nice. Really, too. Aw. No. 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 OK. No. Oh. No. Muito bom. Cor, isso não foi para mim. . . . O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.